Olha só rapaz, tem um anquilosauro aqui me observando, que que foi, me achou bonito? Eu sei que eu sou meio elegante aqui com essa peluja aí na cabeça Calma Anki, calma, eu só tô aqui na amizade, só na amizade Ai, ai caraca, porque tipo uma rabada dele eu já era né E aí, qual é que é o anquilosauro? Qual é que é aqui ó, 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 ó Tá nervoso? Uita, uita, tá nervoso? Uita Tá, eu vou parar com isso galera, eu vou parar com isso Vamos passar correndo aqui ó, e já era Pegar toda a velocidade, eu acho que eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem Acho que vai dar pra atravessar, vai dar pra chegar pro outro lado, eu tenho fé Ih, caraca velho, quase que não deu Quase que não deu aqui, mas consegui, beleza, tô safe Ai, ai, ai E o Anki tá chegando nervoso lá do outro lado Acho que eu vou dar uma mão aqui pro anquilosauro E aí Ankizão, isso aí, chega aí Mandar amizade pra ele, vamos ver Amigo Qual é que... me ignorou completamente Tô mandando amizade e o cara me ignora Tá, louco, tem um espino lá, ó Caraca, tem um espino lá mesmo Ih, adulto Olha lá do outro lado, lá, ó Caraca, tô ouvindo também galimimos aqui pro lado Mas o meu objetivo é aquele espino ali Mandou ameaça E eu mando grito de volta É que eu não tenho medo E tá vindo pra cá o espininho E o Anki tá indo também Será que vai pegar o Anki? Ó, tá mandando ameaça chegando pra cá Pode ser Cuidado aí, Anki E tá vindo correndo agora Saca só aqui o que que eu tenho Um dilinho agora Meu brother aqui, meu parceiro E aí dilinho Mandar amizade pra ele Ah, esse aí respondeu, ó Eu atravessei aqui pro outro lado Deixei o Anquilosauro lá Junto com o espino E agora a gente tá aqui E eu acho que o cara tá indo pro mesmo local Não vai por aí, cara Tem um espinossauro Volta pra cá Fica comigo Eu sei que a gente não é da mesma espécie E eu acho que escutei um tiranossauro-rex Naquela montanha Muito louco Gritando Enfim Tá só a gente aqui novamente Abandonados agora Não deu pra ficar com aquele Anquilosauro Só porque eu dei umas mordidas nele Ele ficou meio bolado Coitado, né? Só porque eu que tava inchando ele mesmo Muito Chato Olha só Onde eu cheguei agora Tive que me distanciar, né? Obviamente Daquele dilofossauro Agora eu tô aqui em cima Só observando aqui A beleza da cachoeira E eu não tenho certeza Mas Acho que aqui na frente Pode ter algum dinossauro Eu acho que tinha escutado Gigantossauro Mas foi lá pra baixo Ele pode ter subido Pra tomar água É uma possibilidade Eu tentei ir atrás do rex aqui Mas não consegui Infelizmente Então isso me levou Até esta cachoeira Aqui Pra eu beber água também Não que eu precise Mas é sempre bom Ficar hidratado Na verdade é bom A gente ficar perto De um laguinho Porque caso der sede A gente tem ali A fonte Bem perto da gente Eu tô indo agora Bem devagar Porque como eu falei Eu não tenho certeza Se vai ter algum carnívoro aqui Pode ter aquele giga Que eu falei Mas Pelo que parece Até agora tá suave Tá tranquilo Vou dar uma corrida de leve Aqui Vamos ver Bora, 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 bora E Tem nada Beleza Tá safe Até vou chegar E tomar uma água Aqui ó Capaz nem preciso Vou deixar quieto Aqui tá vindo alguém Não Beleza Vamos indo por aqui Ou qualquer coisa Eu dou a volta E vou pra outro lugar Não sei Mas olha só O que que temos aqui Uma mega família De espinossauros Na verdade Só são esses dois mesmo O outro só passou pelo lado Eu tô aqui Andando tranquilamente Mandar amizade Mandar amizade Ok Opa Salve Bom Eu fiquei vivendo A base de água E orodromeus Então Infelizmente Não deu pra caçar Muita coisa Mas a gente tá aqui Vivão, né Isso que importa E eu acho Que eu vi Alguma coisa aqui Pera aí Que eu tô correndo A toda velocidade Foi pra cá, ó Vamos ver, ó Gritou Ah, é aqui, ó É um xantungão Olha só Estamos agora Com o xantungão Aqui próximo da gente Tá utilizando o faro E eixo xantungão Nem me viu, né Eu sou tão pequeno E insignificante Caraca, velho O cara meio Foi Auto-teleport Ali pro chão, né Ele tava em pé De repente Quadrupede De novo Muito rápido Agora mandando amizade Mandar amizade Pra ele também Tô contigo Por favor, não Caraca, achei que ele ia dar Uma cabeçada agora Nossa, gelei E tem um espinossauro Gritando pra lá E se foi Começou a correr aqui Tô contigo, xantunga Vou ser teu pet agora Vambora Depois de andar Por uma meia hora Aqui Finalmente chegamos A civilização jurássica Logo a frente ali Eu já tô vendo Outro xantunga Tem um trike também Tem uma gigantesca Gigantesca mesmo Família ali De herbívoros E de anquilosauros Lá na frente Claro também Este grande Conglomerado aí De dinossauros E tem o tirossauro rex Em posição de bote ali Eu acho que ele vai caçar Alguma coisa Tô aqui com meu brother Shunts Eu acho que ele quer pegar O filhotinho da espina Ih, mandou ameaça ali Ou o filhote da espina De pra cima do rex Caraca Vai tomar uma mordida Vai cair ali, ó Gritou na cara do rex, velho E o rex não fez nada Só ameaça Enfim, será que conseguiremos Encontrar uma carcassinha Pra gente? Esse cara tá machucado aqui Com licença Ah, tem uma aqui, ó Atrás do rex Vamos pegar pra nós Aí tô comendo Do lado do cara Sem medo Eu sou carneceiro, né Então Consequentemente A gente tem passe livre Aqui pra furtar carcaça Olha ali, ó Será que o filhote, velho? Eita Tem um ninho aqui Vamos ver de quem é Eu só não sou ladrão de ovos, né Ó, opa O Alberto ameaçou ali Vamos ir bem aqui pro lado Será que eles vão me deixar Chegar aqui dentro da manada? Tem os filhotinhos ali Que eu tô vendo, ó Vamos ver Será que tem alguém Que a gente pode pegar? Ih, ali, ó Filhote de galimimos Caraca, ia ser perfeito Ia ser perfeito, galera Opa, opa, opa Opa Caraca Já me expulsaram aqui Que isso? Só tava passando No meio Olhando Só isso Observando Eu vou tentar pegar o filhote De galimimos Vamos deitar aqui, ó Pronto Opa, escutei alguma coisa aqui Eu acho que tem um filhote De galimimos pra cá Se a gente achar Ele te pega Ah, não é Galimimos adulto Esquece, esquece Galimimos adulto Já é sinistro Pra nós é meio difícil pegar Realmente Galera, eu já tô aqui Há um tempinho E tem um galimimos Correndo ali, ó Eu já tô com muita fome Os carnívoros já comeram A carcaça lá E a manada Meio que se dissipou Ela se separou um pouquinho Então eu vou fazer o seguinte Vou atrás desse galimimos filhote Vou tentar pegar ele Já que a manada Meio que se dissipou, né Tem um ali até Ué, pra onde ele foi? Será que ele deu uma volta Aqui por cima? Ih, rapaz Perdi de vista ele Mas enfim Vamos ficar de olho E tentar pegar um deles De surpresa Olha lá o filhotinho lá Vai ser ele Vamos pegar Vamos pegar ele Será, galera? É agora É agora É agora Aí Morde Vou pegar Vou pegar Vou pegar Aí Volta 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 Ah, opa Opa, opa, opa Brinks Brinks Brincadeira Brincadeira Vou me afastar agora Caraca, não deu pra eliminar o filhote de galho, velho Que isso Uou O Xantuga se levantou aqui Nervoso Beleza Vamos para a minha segunda tentativa Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar dessa vez O filhotinho de galho e mimos Vambora É agora Ali ele, ó Sozinho Sozinho Toma Morde Morde Vou pegar, vou pegar Ai Opa Olha só o Alberto aqui Vou pegar, vou pegar Ah Caraca Vou pegar, vou pegar Pegar, pegar, pegar Ah Nossa, passou Morde Aqui, 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 aqui Não vai dar, galera Nossa, tá todo mundo atrás de mim agora Ah, secou Fugir, fugir Ah, olha só Tem uma carcaça aqui, ó Maravilha Beleza Vai ser ela, então Caraca Duas tentativas frustradas De pegar o filhote de galho e mimos Mas vocês viram A gente tem uma mordida muito fraca É basicamente pra comer Peixe mesmo Ó Estão retornando agora Tá dentro Que susto é esse, velho Caraca Que susto que eu tomei Eu escutei nas minhas costas O Xantunga Nossa Estão indo pra lá, manada, ó Estão voltando agora E ali tá o filhotinho Conseguiu me driblar É, ele foi bem, galera Foi bem O cara Que isso? Ah, não Achei que tava dando chifrada ali Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos A gente mais trollou, né Do que conseguiu caçar De fato Tomamos olé Ali, então Galimimos mereceu, né Sobreviver Vamos ficar aqui Com a nossa carcassinha E observando Essa grande manada Que me lembra Daquela cena Do Jurassic Park, né Bem parecida mesmo Com eles tomando água Ali Mas, bom, valeu Fui Tchau